Olá pessoal, bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube História Grêmio e hoje eu não poderia deixar de começar esse vídeo para homenajar as mulheres, principalmente aquelas mulheres que ajudaram a construir um grêmio cada vez mais forte, um grêmio pujante e que muitas vezes de forma anônima contribuíram muito com o nosso tricolor. Aqui vai uma homenagem especial a minha irmã Lúcia, a minha colega Ana Godoy, a minha querida amiga Marli, a Ana Esquian, que cuida do projeto Criança Vai ao Jogo, algo bastante importante, a minha querida amiga Rosa Foreste, do Instituto IGT e também uma das responsáveis pela criação do Núcleo das Mulheres Grêmistas e também a minha queridíssima amiga Dona Ema, que por muitos anos foi guardiã da história do grêmio. Sempre precisamos frisar aqui e esse espaço nunca vai deixar de constar a história das mulheres na vida do nosso grêmio. Parabéns pelo dia. E ontem nós tivemos uma nova formatação do programa Hora do Consular com a participação do presidente do Grêmio, Romildo Bolzano. A participação não foi muito longa, mas ela serviu para que muitos gremistas pudessem ouvir um pouco o presidente, principalmente os consulados, porque esse programa, embora destine-se a todos os gremistas, ele tem uma abrangência maior entre os consulados do tricolor pelo Brasil e pelo mundo. O presidente me pareceu bastante tranquilo na sua explanação, na conversa com os jornalistas e também com os torcedores. Ele me passou uma tranquilidade um pouco acima do normal. embora seja um presidente que tenha experiência com o público, tenha experiência também com adversidades, tem uma longa bagagem, tanto política como no próprio Grêmio, mas ele me pareceu muito tranquilo para um ambiente onde estamos vivendo hoje. Um torcedor bastante intranquilo, torcedor nervoso, torcedor gremista bastante irritado com a situação do Grêmio e ainda com todo o contexto, com a violência que está acontecendo no meio da pandemia, no Grenal da impunidade da semana passada que não aconteceu. E um dos tópicos que o presidente mencionou foi relativo ao Grenal. Disse que o Grêmio precisava sair daquele jogo, que não iria mesmo, tinha afirmado que não iria participar da partida, mas que segue cobrando. Segundo o presidente, há nove dias, segue cobrando uma posição firme dos órgãos organizadores da polícia para que sejam identificados as pessoas que cometeram esse ato, esse ato de tentativa de homicídio contra um jogador do Grêmio, prejudicando ainda outros jogadores da delegação tricolor. O Grêmio que vai blindado, de um certo modo, nos vidros amanhã para o jogo no Beira-Rio. Esse ambiente não pode mais acontecer, mas o presidente foi firme e exige uma punição. Até chegou a falar, se o TJD não fizer nada, se der um ganho de causa ao Inter ou contra as decisões que o Grêmio pretende que sejam tomadas, poderá ir ao STJD pedir uma punição mais grave e não a branda. E aqui faço o meu comentário. Por tudo que está acontecendo, a punição ao Internacional vai ser bastante leve, se houver punição. Esse é o histórico, infelizmente. O presidente também que reafirmou que não será candidato ao governo do Estado. Não é uma nem duas, são várias declarações dadas pelo presidente do Grêmio, que não será candidato ao governo e ontem reafirmou mais uma vez. Vai ficar até o final do mandato no Grêmio com a sua missão principal, recolocar o Grêmio na primeira divisão. Eu não sei até que ponto isso deixa um pouco mais tranquilo o ambiente, mas o presidente ontem mais uma vez reafirmou não ser candidato e que não abandonará o cargo tricolor. disse também que vai ser um ano bastante difícil. Isso todos nós sabemos, porque o Grêmio numa segunda divisão vai ser um ano nervoso, um ano de bastante preocupação, uma espera dramática até o final do ano, embora esse ano seja um pouco mais curto, e o presidente espera um ambiente interno mais tranquilo. Mas isso, na minha modesta opinião, o presidente disse para tentar apaziguar os ânimos, porque internamente o ambiente está terrível, muita divisão política, mais de 25 grupos políticos hoje participando da vida do Grêmio, cada um buscando seu espaço, principalmente agora, no momento em que o Grêmio está frágil, em que o Grêmio está precisando de união, onde o Grêmio está precisando subir, nós temos muitas pessoas que estão por lá já preocupadas e já montando uma estrada para a próxima eleição que ocorre agora no final do ano. O presidente também falou sobre as finanças do clube, disse que até junho a situação está administrável. E aí, cabe aqui uma ressalva realmente. O Grêmio parece estar tranquilo em relação às finanças, embora, claro, tenha uma redução financeira nesse ano de praticamente 100 milhões de reais nas receitas, mas o clube está, de um certo modo, administrável. Tanto é que não há necessidade nenhuma de termos novas receitas no departamento de marketing, isso não é de hoje, isso vai continuar até o final da gestão do presidente, quando certamente entrará uma pessoa com capacidade de multiplicar as receitas de marketing do Grêmio, mas também o presidente está, de um certo modo, tranquilo devido às vendas de atletas que o Grêmio praticamente esse ano bateu a meta orçamentária com a venda de Wanderson. Então, a venda de Wanderson praticamente bateu a meta orçamentária de 2022, o Grêmio precisando agora readequar um pouco mais a sua folha de pagamento dos jogadores, isso que ainda incomoda um pouco a administração gremista, porque o Grêmio ainda não chegou nos números que desejavam. Tem alguns jogadores que ainda custam bastante e o Grêmio não conseguiu equacionar essa situação. Certamente, o Grêmio aumentará um pouco a despesa orçamentária do futebol para manter as coisas do jeito que estão hoje, já que não vai conseguir baixar. O tricolor que ainda está no mercado deve anunciar um ou dois jogadores após o Grêmio, porque o Grêmio precisa se reforçar sim para esse ano e isso já é uma ideia do departamento de futebol, embora tardia, que o Grêmio precisa de reforço. Melhor admitir agora e atrás de jogadores nesse momento do que deixar do jeito que está achando que as coisas estão tudo bem. Não estão, o Grêmio precisa de reforços para subir de forma um pouco mais tranquila para a primeira divisão. Do jeito que está, não subimos. Isso é fato, muita gente do Grêmio já se deu conta disso e o Grêmio está no mercado, o próximo jogador a vir deve ser um lateral direito. Te convido para compartilhar o conteúdo com os amigos, divulgar o nosso canal para que a gente possa crescer mais e passar todo o conteúdo de Grêmio, principalmente da história, para muito mais grêmistas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.